E depois de um domingo e de uma segunda-feira de bastante chuva, vamos ver como vai ficar o tempo amanhã. Na terça-feira, essa instabilidade vai continuar em todo o estado. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. As chuvas continuam sendo esperadas a qualquer momento do dia em todas as regiões paranaenses e com volumes significativos. E no interior, ainda tem condições favoráveis à ocorrência de tempestades. Toda essa instabilidade é resultado de uma frente fria que está sobre o oceano na altura do sul do país. E essa chuva não deixa esquentar muito no Paraná. Vamos dar uma olhadinha como é que ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Ibiporã, mínima 17, máxima 25 graus. Em Guaíra, mínima de 18, a máxima não passa de 21. E em Laranjeiras do Sul, mínima de 15, máxima só 19 graus amanhã. Em Tibagi, mínima de 15, máxima também 19. Santa Isabel do Oeste, mínima de 16, máxima 22. E aqui em Curitiba, mínima de 13 graus. E a máxima deve chegar aos 20 graus amanhã. Tchau.